Você conhece um verso bíblico que diz assim, ame ao próximo como a si mesmo? Ele é muito conhecido, muito usado para várias reflexões. Eu sempre gostei muito dele, mas normalmente eu usava simplesmente para falar do amor que temos que ter com o outro, do cuidado que temos que ter com o próximo, que não deixa de ser importante. Porém, tem uma outra mensagem importantíssima nesse verso, focada no amor que temos que ter conosco também. Já parou para pensar nisso? É sobre amor próprio que nós vamos falar no vídeo de hoje. Não sei se você já reparou, mas vivemos um paradoxo relacionado ao amor próprio. Pensa comigo, eu me arrumo para sair de casa, para que os outros vejam, mas quando eu estou em casa sozinha, eu nem ligo para isso. Se o outro precisa de mim, não importa o que seja, eu paro para ajudar. Mas quando eu mesma preciso respeitar os meus limites, eu finjo que eles pouco importam. Eu tenho vergonha de falar alguns nãos com medo de desagradar o outro, e eu esqueço que eu também tenho os meus desejos, as minhas necessidades e os meus limites. Se viu em algum desses exemplos, o que eu quero te mostrar é que recebemos mais incentivo, normalmente, para fazer pelo outro do que por nós mesmos. Sabe aquela instrução que a gente recebe no avião, que diz assim, caso as máscaras caiam, você precisa colocar primeiro em você e depois ajudar o outro. Pois é, eu não consigo ajudar o outro quando eu estou desesperadamente sem ar. Eu quero te convidar a refletir que amar o próximo é sem dúvida fundamental, mas precisa ser na mesma medida que você se ama, não mais, não menos. É por isso que eu gosto desse verso, porque ele fala que eu preciso sim amar o outro, mas precisa ser um amor na mesma proporção daquele que eu dou para mim mesma. Sabe, isso tem muito a ver com a nossa autoestima, porque uma boa autoestima depende do meu respeito próprio, do amor que eu dou para mim mesma. Muitas vezes, nós fazemos tudo pelo outro, pelo nosso trabalho, e a gente deixa de lado que também precisamos de autocuidado para conseguir cuidar. Eu costumo usar o exemplo do computador. Sem dúvida, ele é muito necessário para facilitar o nosso trabalho. Porém, mesmo tendo o seu valor, sendo uma máquina muito potente, qualquer computador precisa ser desligado em algum momento para não superaquecer. Se você deixar ele conectado o tempo todo, ele vai ficar lento e acaba não sendo tão útil e produtivo. O que isso tem a ver conosco? Nós também precisamos cuidar, cuidar das nossas necessidades, nos desligarmos um pouco da nossa rotina, para depois conseguirmos cuidar bem do outro. E verdadeiramente, eu acredito que para amar o próximo plenamente, eu preciso amar e cuidar de mim mesma. Me fala uma coisa, você tem cuidado mais do outro do que de você? Faz tempo que você não faz algo que te faz bem? Um bolo, um chá, uma caminhada, uma pausa de 15 minutos para ficar sozinho? São coisas simples, não precisa ser nada muito complexo, desde que seja feito com carinho e amor de você para você mesmo. Me conta aqui nos comentários, você costuma cuidar de você com tanto cuidado e amor, quanto você cuida dos outros? Se você é um expert em autocuidado, deixa aqui uma dica simples, que pode ajudar outras pessoas. Curte, compartilha esse vídeo, e não esqueça que a gente se encontra na próxima quinta-feira, aqui no Chai Terapia. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!